. Boa noite. Por favor, eu precisava falar com o Sr. Júlio Camargo do Bloco 1, apartamento 801. Seu Júlio, é? É. Um momento, sim? Sim. Lá ninguém atende, não. É bom vocês voltarem outro dia. Ô, compadre, é que o papo da gente é urgente. Tem que ser hoje mesmo. Tem que falar com a esposa do Dr. Júlio. É importante. Esposa? Vocês estão enganados. O Sr. Júlio e a Dona Bruna vão ficar noivos essa noite ainda. Ah, é? É. Bom, então eles só podem estar na casa dessa Dona Bruna. É só ligar pra lá e ver. Ah, não vai dar, não. Se eu tirar eles lá da festa, eu posso até perder o emprego. Eu não te falei, Ciro? Em festa de Jacu, Nhambu não entra. A gente vai entrar aqui hoje, Soror. Mas o homem não falou, rapaz, que... Tá lá, vem cá. Tá lá. Não sei. Foi? Não sei. Você... Obrigado. Ciro, eu estou tremendo as pernas. Eu estou tremendo todo. Eu estou tremendo é de medo. Vamos embora antes que descubra a gente aqui. Vou falar com ela. É doido. Com licença, é Bruna, não é? Eu mesmo? Eu preciso ter uma conversa em particular. Quem é você? Algum problema? Sinceramente, eu não estou lembrado de conhecê-lo. Não, nós não nos conhecemos. Ela também não me conhece. Nós nos cruzamos esta madrugada, mas foi muito rápido. Não deu tempo nem para as apresentações. Mesmo porque você fugiu, não foi? Está lembrado agora? Era você que estava puxando aquela carrocinha? Não pode ser. Não, eu estava no ônibus. Quem estava puxando aquela carrocinha era aquele outro ali. E como é que vocês entraram aqui? Isso agora não interessa. Interessa é saber como é que fica. Como é que fica o quê, meu senhor? A trombada, moça. O caso do meu amigo aqui, você atropelou e fugiu. Júlio! Por favor, vamos conversar numa outra hora. Ela não vai fugir de novo, não. Mas o que é que você está pretendendo com essa atitude? Estregar a minha festa de noivado? Bem se vê que você não tem a menor condição de estar aqui. Ô, Júlio, cadê a segurança? Ele já chamou, que eu vi. Então, não temos tempo a perder. Como é que fica? A situação do meu amigo ali é minha também. O emprego que eu perdi por sua causa. Escuta, vocês não querem fazer alguma coisa? Esse homem está me erguidindo, me ofendendo. Eu não sou obrigada a tratar com esse tipo de gente. Bruna, você... Como é que vocês entraram aqui? São esses dois aí, meu. Esse é o outro também aqui. Arraba esses dois aí. Eu falo com eles. Eu falo com eles. Vai da frente, Luísa. São esses dois aí. Bote para falhas animadas que ele provoque uma tragédia. Bruna! Eu não sou um animal. Eu vim aqui procurando um pouco de justiça. Para mim e para o meu amigo ali.